Hello everybody, what's up? Espero que todos estejam bem Na aula de hoje nós vamos ampliar um pouco o nosso vocabulário com algumas personal questions Personal questions A primeira pergunta que nós temos aí é Where are you from? Where are you from? Where are you from? A pergunta em português quer dizer De onde você é? Você é de onde? Normalmente nós não fazemos essa pergunta aqui no Brasil em português Mas os ingleses prezam muito por isso Apesar porque eles são o idioma do inglês, o mais falado no mundo E a tendência é que você pode ser de outro país falando inglês fluentemente Então sempre há essa pergunta Where are you from? Where are you from? Então nós temos aí a primeira pergunta Na segunda nós podemos intensificar um pouco o diálogo What do you do? What do you do? Aí nesse caso nós estamos perguntando sobre o que a pessoa faz Ou seja, qual é a profissão dela Como ela faz para sobreviver na vida What do you do? Não confundir com how do you do? Quando nós falamos esse how Com os do you do? Aí já tem um outro sentido How do you do? É no sentido de como você está, como você vai Certo? Então What do you do? What do you do? Quer dizer O que você faz? Você vai perceber durante essa aula Que nós vamos trabalhar um pouco com o verbo auxiliar do Esse verbo auxiliar Ele necessariamente não tem uma tradução Ele serve apenas para dar suporte a perguntas negativas E algumas afirmações Certo? Mas a gente vai ver lá para frente um pouquinho mais sobre ele Inicialmente nós vamos trabalhar somente com perguntas Então do ele é muito importante Mas lembre-se Ele não tem tradução exata para essas perguntas Então vamos lá Do you have a girlfriend? Do you have a girlfriend? Girl friend? Girl friend? Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Do you have a boyfriend? Do you have a girlfriend? Do you have a boyfriend? Você tem namorado? Você tem namorada? Para ver esse contexto aqui Nós temos girlfriend E nós temos boyfriend Alright? Let's go Já se você tiver um pouquinho mais interessado na vida pessoal da pessoa Você pode perguntar Are you married? Are you married? Are you married? Are you married? Ou você pode substituir essa palavrinha Married Que quer dizer casado ou casada Alright? Alright Are you single? Are you single? Você está solteira? Você é solteira? Você é solteiro? Você está solteiro? Então você pode substituir o married por single Alright? Let's go Next Are you involved? Are you involved? Are you involved with someone? With anyone? Are you involved with anyone? Are you involved with someone? Nesse caso, você pode substituir esse anyone e colocar o nome de uma pessoa. Por exemplo, are you involved with Giselle Bündchen? Are you involved with Carlinhos Maia? Nesse contexto, nós estamos usando uma pergunta se a pessoa tem alguém, né? Se você está envolvido com alguém, né? Se você está saindo com alguém. Alright? Let's go. Mas, nesse contexto, você também pode perguntar, do you have children? Do you have children? Nesse contexto, você tem crianças, certo? Tem filhos, né? Quando a gente usa em português, a palavra é normalmente que a gente fala, olha, meus filhos, né? Mas, em inglês, nós vamos falar muito sobre my children ou, até mesmo de uma forma informal, kids, crianças, em geral. Alright? Let's go. Lembrando que, quando falamos filho, em inglês, nós falamos de son, son. E quando nós falamos de filha, em inglês, nós falamos de daughter, daughter, daughter. Se falarmos um pouquinho mais britânico, iremos ouvir, ou até mesmo falar, daughter. Mas é mais aconselhável usar daughter. Daughter quer dizer filha. Alright? Let's go. Já a perguntinha que nós ouvimos bastante, né? Nas aulas de inglês na escola, é justamente essa, né? How old are you? How old are you? How old are you? How old are you? Alguns alunos sempre me perguntam por que que há essa estrutura, how old, e não usa a palavrinha age. Age, que quer dizer idade. Sim, não tem uma lógica exata. Mas, na conjuntura de perguntar sobre idade, referente a qualquer coisa, nós vamos falar sobre how old. Usaremos how old. Essa pergunta aí já é específica para isso. How old, relação à idade. How old é relação à idade. Então, how old are you? Quantos anos você tem? Se eu quiser perguntar, por exemplo, quantos anos ela tem? Então, seria... Se eu quiser saber, por exemplo, sobre a idade de minha mãe. How old is my mom. How old is my mom. Qual a idade de minha mãe? I don't remember right now. Let's go. Aí você gosta de perguntar sobre a questão de signos, né? Tem muita gente que usa isso como um aspecto para saber se a pessoa vai ser uma boa pessoa ou não, se vai ser um bom namorado ou uma boa namorada, né? Através disso. Então, você pode perguntar isso em inglês. Let's go. What is your sign? 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 Quer dizer o quê? Qual é o seu signo? Alright? Quando você quer perguntar uma coisa diretamente, por exemplo, em skills, if you ask someone about beer, you have to ask, do you like beer? Você gosta de cerveja? Do you like beer? Do you like beer? Você pergunta, por exemplo, sobre a pessoa gosta de refrigerante. Do you like? Do you like? Soft drink? Do you like soft drink? A pessoa, por exemplo, pode perguntar a você. Do you like chocolate? Do you like chocolate? Você gosta de chocolate. Do you like? Do you like? Do you like chocolate? É só você notar que eu havia falado com antecedência sobre o do. Novamente, olhamos para o lado da forma em português e nós não encontramos a sua tradução. Ele é um verbo auxiliar justamente para diagnosticar. Se ele está perguntando, se ele está negando ou até mesmo afirmando. Quando você vê o do antes do sujeito, normalmente ele será uma pergunta. Ele após o sujeito, sozinho, ele é uma afirmação. Se ele depois do sujeito aparecer com o not, ele é uma negação. Let's go! A próxima pergunta é normalmente mais usada do que essa primeira aqui. Muita gente pergunta, where are you from? Quando normalmente é referente a países. Eu lembro que eu conversei com o Harrell, uma pessoa da Suíça, e eu usava muito a ideia do where are you from? E ela falava que isso era natural dos falantes da língua inglesa. Mas que, de acordo com o seu conhecimento, de acordo com as pessoas, o seu convívio, você pode perguntar, where do you live? Where do you live? Where do you live? Porque você lembre que o título dessa aula é o quê? Personal Questions. São perguntas pessoais. Então, se você já tem um certo convívio com as pessoas, se você tem um mínimo de conhecimento em relação a ela, você pode perguntar, where do you live? Onde você mora? Você mora em uma cidade próxima, em uma cidade longe, em outro estado? Você mora em um apartamento? Mora em uma pequena casa? Você mora com seus pais? Ou mora sozinho? Então, where do you live? Where do you live? Next Nós temos essa perguntinha. Do you live alone? Do you live alone? Do you live alone? Acredito que seja o sonho de muitos adolescentes, né? Do you live alone? Ou seja, você mora sozinho? Do you live alone? Do you live alone? Do you live alone? Do you live alone? Há muitas perguntas com relação a essa palavra. Right? Então, nós temos assim. Algumas pessoas dizem, ah, mas essa palavra não seria live? Não necessariamente. Essa palavra tem a mesma escrita, porém vários significados e pode haver duas ou até mais pronúncias. Então, nesse contexto. Quando nós temos a palavra live, né? Ela está falando que é vivo, né? Por exemplo, algumas pessoas que vão para o YouTube e fazem um vídeo ao vivo. Então, nesse caso, eles estão fazendo uma live. Certo? Quando nós estamos falando de um verbo, que é o verbo viver, né? O verbo morar, nesse contexto. Nesse contexto, nós vamos estar falando de live. Do you live alone? Do you live alone? Do you live alone? Do you live alone? Ou, até mesmo, você pode usar uma frasezinha mais informal. Nesse contexto, nós podemos dizer... Do you live by yourself? Do you live by yourself? Do you live by yourself? So, guys. Let's finish this class. And see you next class. Espero que vocês tenham gostado. E vamos em frente com o nosso curso de inglês. Então, eu gostaria de fazer um pequeno pedido. Por favor, indique às pessoas que têm necessidade de aprender inglês. Ou também que gostam de aprender inglês, né? Então, nós estaremos sempre colocando aulas gratuitas no curso, aqui nesse canal no YouTube. Então, por favor, se inscreva. Por favor, clique em like. Por favor, indique aos seus amigos. Marque aí alguém. All right? And let's go. Let's learn English every day. See you next class.